O Ministério Público já analisou os autodifisão em flagrante e constatou presentes requisitos de conteúdo e informação pela qual é favorável à homologação. Vemos aqui uma situação, teoricamente, de furto de cabo que está acontecendo muito nessas cidades, o pessoal furta os cabos fios elétricos para vender o cobre e eles três estão, teoricamente, envolvidos nesse furto. Vejo que, em relação à mulher, temos que analisar que, quando for imprescindível as cuidados essenciais de pessoa menor de seis anos de idade ou que possua deficiência, poderá ser concedido a prisão domiciliar. Então, em relação à senhora que está sendo acusada, entendo que ela faz jus à questão da prisão domiciliar. Temos aí o acusado que está prestando depoimento aí, o flagranteado, e que já responde pelo roubo e, portanto, em relação a ele, entendo que existe aí um prejuízo para a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal e para segurar a aplicação da pena, em relação a ele deve ser aplicada à prisão preventiva. Em relação ao outro, que é primário e tem bons antecedentes, entendo que, para ele, uma vez que ele é primário e tem bons antecedentes, tem profissão definida, reside com a mãe e, portanto, a ele deve ser aplicada a concessão da liberdade provisória com medidas alternativas à prisão. São os termos da manifestação, excelente? E, portanto,